Subito me encantou a moça em contraluz Arrisquei perguntar quem és, mas fraquejou a voz Sem jeito eu lhe pegava as mãos, como quem desatasse um nó Soprei seu rosto sem pensar, e o rosto se desfez em pó Há de haver algum lugar, um confuso casarão Onde os sonhos serão reais e a vida não Por ali reinaria, meu bem, com seus risos, seus as, sua tez E uma cama onde a noite sonhasse comigo, talvez Por encanto voltou, cantando a meia-voz Subito perguntei quem és, mas oscilou a luz Fugia devagar de mim, e quando a segurei gemeu O seu vestido se partiu, e o rosto já não era o seu Um lugar deve existir, uma espécie de bazar Onde os sonhos extraviados vão parar Entre escadas que fogem dos pés E relógios que rodam pra trás Se eu pudesse encontrar meu amor Não voltava jamais Se eu pudesse encontrar meu amor 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 Pensando em ti, corria contra o tempo Eu descartava os dias em que não te vi Como de um filme, ação que não valeu Rodava os dias pra trás, roubava um pouquinho E ajeitava o meu caminho Pra encostar no tempo Subia na montanha Não comanda um pouco mais um sentimento Eu surpreendi o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer E pela porta de trás da casa vazia Eu ingressaria e te veria Confusa por me ver Chegando assim Mil dias antes De te conhecer Subia na montanha Não comanda um pouco mais um sentimento Eu surpreendi o sol antes do sol raiar Eu surpreendi o sol antes do sol raiar Saltava as noites sem me refazer Eu surpreendi o sol raiar E pela porta de trás da casa vazia Eu surpreendi o sol raiar Eu surpreendi o sol raiar E te veria Confusa por me ver Chegando assim Mil dias antes De te conhecer De te conhecer Eu surpreendi o sol raiar Eu surpreendi o sol raiar Eu surpreendi o sol raiar